Blast and Cruise, ou ciclo e TPC, ou ciclo e TPC, quem começa, ou seja pessoal, que eu tô perguntando, tomar o ano inteiro, sem parar, ou parar por uns períodos, fazer terapia pós ciclo, TPC, ficar natural e começar um ciclo novamente, o que é melhor pro físico e o que é melhor pra saúde, a nível de, sempre ó, vou aqui repetir nessa live, nós estamos hoje comemorando o dia do farmacêutico, estamos com dois farmacêuticos altamente graduados que estão explicando, fisiologia do corpo humano, bioquímica, metabolismo, tudo que nós estamos explicando aqui não tem nada a ver com prescrição, orientação ou qualquer tipo de apologia, vocês estão tendo a oportunidade de entender como o corpo humano reage a ações desses esteroides, como é o metabolismo do corpo humano e como age toda a estrutura do seu organismo diante de um treino, da alimentação, da parte hormonal, é apenas uma visão bioquímica, é uma aula de bioquímica pra vocês. Pra mim é Blast and Cruise. Pra mim também é Blast and Cruise. Ou seja, tomar indefinidamente. Gente, Blast and Cruise é só um termo gringo, né, que foi cunhado pra poder tomar o ano todo. Basicamente, resumindo, né, Blast seria o momento onde você realmente faz o ciclo, né, e o Cruise seria quando você vai manter doses reduzidas de hormônios, principalmente ou unicamente testosterona. Manter o ano inteiro o eixo inibido pode fazer com que o seu corpo tenha alguma reação de doença pra você? Depende do tipo de alteração metabólica ou bioquímica que vai ser causada. Então, por exemplo, os principais colaterais associados ao uso constante de esteroides. Boa. Colesterol hematócrita. Ou seja, o sangue fica mais espesso. Exato. Então, isso já pode levar a alterações hemodinâmicas, aumenta o risco de trombose, aumenta o risco de sobrecarga cardíaca. Pressão alta. Pressão alta. Risco de infarto. Risco de infarto, de... AVC. Stroke, né, AVC. E isso, se ele fizesse um ciclo e depois uma TPC ficasse por um período natural, seria reduzido esses riscos? É fato que durante a TPC, né, quando o cara volta ao normal, ele retira os hormônios, ele melhora esses parâmetros metabólicos. Ele reduz o hematócrito, ele melhora o perfil lipídico, especialmente se ele manter a dieta, manter o treinamento. Especialmente, né? Especialmente. Agora, em termos de estética, né? Ele tem uma perda muito grande dos ganhos que veio? Vamos dizer que... Aí volta a genética a falar do cara mais alto, né? Aí a genética do cara... Você pega um ectomorfo, que o cara luta feito cão pra ganhar 3 quilos de músculo. Eu vou falar melhor ainda, vou falar de um companheiro seu de empresa. Bico Voucher. Bico, grande Bico. Gustavo Bico. O Bico é um... Um alien, né? Pra quem não sabe, o primeiro ciclo do Bico foi 20 miligramas de genabol por 4 semanas só. Que na época era o Dudu que cuidava dele, né? Ele mutacionou, virou um monstro assustador. Fazia TPC. Depois disso, ele parou, voltou o eixo normal. Só que se você ver o Bico antes do ciclo, natural, ele já era maior do que muitos caras que a gente conhece aí que estão tomando um monte de coisa. Ou seja, o cara já nasceu pra isso. Ó, Renato, vou colocar uma coisa assim, ó. A meu ver, olhando de longe, período de tempo longo. O custo pra saúde de ciclar e fazer TPC é maior do que o Blast & Cruise pelo seguinte. Eu perco os ganhos do ciclo. Eu fico natural, perco os ganhos. Beleza, eu melhoro minha saúde, melhor. Mas pra eu recuperar o que eu perdi e avançar... Eu vou ter que me estragar de novo. Vou me estragar mais. Então, assim, o Blast & Cruise surgiu justamente porque um treinador num fórum americano falou assim, cara, meus atletas, eles ficam doentes na TPC. E ele pensou que talvez fosse pela texto baixa, até voltar a texto. E aí ele falou, ah, 200 miligramas de texto por semana só pra manter um mínimo fisiológico. Suprafisiológico. Um mínimo suprafisiológico. Suprafisiológico do... Pra ficar com uma texto de 1.500 aí. 200 miligramas por semana. E aí, ou ligar quando quiser usar do que você ficar ligando e desligando. Que o desgaste é maior. E você tem perda de receptor aí também, né? Você diminui a sensibilidade do receptor à terapia. Exato. Então, assim, em termos de saúde... Ó, vamos ser bem sinceros aqui. Sim. Bem honestos. Se eu pego um atleta que ele tá com 3 gramas num ciclo, num blast, e ele tá... Por exemplo, desses 3 gramas, a texto dele... 500. No cruise, eu posso elevar esse atesto até 1, numa boa, tirando as outras drogas. Então, eu caí de 3... Porque ele já caiu pra 1 terço. Exato. Caí de 3 gramas pra 1. Subi a atesto do cara. Texto only, você consegue arrumar os exames dele. Até hematoque? Bonitinho. Até hematoque. Depende da pessoa, porque tem gente que toma um durateston e... É. Sim. Só que assim, via de regra, você consegue aí num período, digamos, de 3 meses de cruise, deixar tudo regulado. Sim. Usando só atesto. Já o cara que vai fazer a TPC, ele pode até recuperar os exames um pouco mais rápido, só que na hora que ele for partir da onde ele ficou pra chegar num resultado além, então ele tem que recuperar o que ele perdeu pra daí avançar. Ele se desgasta mais. Aí o tiro tem que ser mais grosso. Exato. Isso. Concordo também. Concordo. Incrível, incrível. Que live, que podcast incrível. Então assim, só pra finalizar a pergunta dele, ele perguntou, tipo, quantas semanas seria ideal? Não tem um tempo específico. Se você quiser ciclar por 4 semanas, a sua TPC praticamente nem vai precisar existir. Você em 8 semanas, você já recuperou esse eixo facilmente. Sozinho. Agora, se você ciclou por 20 anos, meu amigo... Aí lascou. Aí você vai precisar fazer uma puta de uma TPC. E aí você vai precisar fazer uma TPC. E aí você vai precisar fazer uma TPC.